Como definir objetivos de geração de leads e vendas? Como que eu posso definir esses objetivos? Então, aqui a gente colocou um conteúdo interessante. Existe um método de você criar os objetivos chamado SMART, ok? Meta SMART, que é um acrônomo em inglês. Quando você define os objetivos, eles precisam ser, como vocês estão vendo aqui, específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Então, quando você define um objetivo de negócio, um objetivo para vender mais, para gerar mais leads, eles têm que ser definidos de forma inteligente. E aí, para isso, você utiliza a metodologia SMART, ok? No nosso canal no YouTube, você tem aulas, você tem mais vídeos falando sobre essa metodologia. E aqui, algumas situações, para você definir essa metodologia. Primeiro, pense nos objetivos gerais do negócio, os objetivos gerais da empresa. O objetivo aqui com a geração de leads é aumentar a receita, aumentar a ter um crescimento de mercado, expansão, simplesmente gerar mais leads. Quais são os objetivos gerais do negócio? Ok? Quais são os objetivos gerais do negócio? Depois, define objetivos que sejam específicos para a geração de leads. Por exemplo, quantos leads você quer gerar? Ah, contratei alguém para gerar lead. Quantos leads? Quantos leads você quer que essa pessoa gere? Isso é extremamente importante, principalmente para você, por exemplo, entender qual é a sua capacidade de atendimento. Porque não adianta eu falar, contratar alguém para gerar lead, ou eu mesmo gerar lead e gerar uma enxurrada de lead e não ter capacidade de atendimento para esses leads. Então, eu preciso me planejar para que eu não perca lead, para que eu não gero mais leads, além da capacidade de atendimento que eu tenho, ou abaixo da capacidade, porque daí quem faz o atendimento pode ficar ocioso. Então, eu preciso saber qual é a capacidade de leads que eu tenho para atender com maestria e, em cima disso, definir a quantidade de leads que serão gerados. Então, eu preciso definir isso. Quantos leads você quer gerar? Quais são os tipos de leads que você quer gerar? Topo de funil, meio de funil, final de funil? Que tipo de lead você quer? Com formulário, por telefone, por WhatsApp. Então, tudo isso precisa ser definido. Ok? Preciso também de metas que sejam mensuráveis. Está lá. Como você vai medir o sucesso da sua estratégia de geração de leads? Mas, no final hoje dessa aula, eu vou falar sobre algumas situações que você pode utilizar para definir, para entender se os seus leads estão sendo interessantes para o seu negócio ou não. A gente tem um conteúdo específico para falar sobre medição de sucesso na sua estratégia de geração de leads. Ou seja, você está gerando lead. Mas será que você está gerando lead com eficiência? Será que isso está valendo a pena? Então, é importante, obviamente, você ter essa medição. Objetivos que sejam atingíveis. Devem ser desafiadores, mas devem ser possíveis de ser alcançados. Ah, eu tenho lá alguém que atende leads e ele consegue fazer com os leads três vendas por mês. Historicamente, ele consegue fazer três vendas por mês. Aí você vai lá e coloca uma meta para ele de sete. Ele não vai conseguir vender sete. Não vai. Então, você precisa colocar para ele uma meta que seja alcançável, porque senão você desestimula quem está trabalhando com lead. Ok? Mesmo a questão na relação de lead, na relação de geração de lead. Eu preciso ter uma meta que possa ser alcançável. Ah, eu tenho um orçamento lá de 50 reais por dia e eu quero gerar 50 leads por dia. Mas isso é possível? Depende da sua oferta, depende do que você oferece, depende do seu público-alvo, depende de uma série de variáveis. Mas eu preciso ter um número que seja possível de ser alcançado. Atingível, como diz na Meta Smart. Objetivos que sejam relevantes para o seu negócio. Então, eu quero gerar lead para gerar venda. Obviamente que isso está relacionado com o negócio principal. E também objetivos temporais. Ok? Ah, eu preciso gerar X leads no tempo Y. Preciso gerar 50 leads por dia. Eu preciso gerar 500 leads por mês. Então, eu preciso definir um tempo para poder alcançar esses objetivos. Então, com essas situações que eu acabei de passar aqui para vocês, vocês conseguem definir as metas da maneira mais inteligente possível, que são as metas Smart. Ok? Que são as metas Smart. Com essas perguntas aqui, vocês vão conseguir gerar qualquer tipo de objetivo para gerar leads e também gerar vendas através da internet. Exemplos de objetivos. A gente colocou aqui alguns. Está lá. Aumentar o número de leads qualificados em 20% no próximo trimestre. Ok? É um objetivo mensurável. É um objetivo que pode ser alcançado. Todos eles vão se enquadrar dentro do Smart. Gerar mil leads de topo por mês. Converter 10% dos leads do topo em leads de meio. Ou converter 20% dos leads de meio em leads de fundo. Ok? Leads de meio são os leads qualificados. São os leads que vão lá comprar. E gerar 100 novos clientes por mês. Então, aqui são exemplos de metas que foram criadas em cima das metas Smart. Andalá 30% das latex. Nós temos o vehicle Sat. Ester다�roke.